Top 10 Vícios Totalmente Estranhos Sangue Apesar de vampiros não existirem, algumas pessoas realmente gostam de tomar sangue como Julia Keppels. Ela tem 45 anos, mora na Pensilvânia e tem o hábito de beber sangue todos os dias desde os seus 15 anos, chegando a consumir 2 litros por dia. Água sanitária Uma mulher chamada Gloria tinha 21 anos quando decidiu começar a tomar banho usando água sanitária enquanto estava grávida, Gostando da sensação, ela foi incapaz de parar com o vício e desde então tem tomado banhos diários com o produto. Estima-se que ela tenha usado mais de 1.000 litros por ano. Funerais Um brasileiro chamado Luiz Squarise, de 22 anos, se tornou viciado em funerais após a morte de seu pai. Ele até saiu de seu emprego para alimentar o vício e frequentar todos os funerais que consegue em sua região, se tornando um ícone. Urina Você provavelmente já ouviu falar em beber urina em situações extremas para sobreviver, Mas para uma mulher chamada Carrie se tornou uma rotina. Há 4 anos ela tem bebido sua própria urina e ela diz ainda que algumas vezes chega a consumir a bebida pelo seu nariz. Talco para bebê Com 28 anos morando em Houston, uma mulher chamada Jay confessou ser viciada em talco para bebê. Desde os seus 12, ela tem cheirado pó. Diversas vezes acusada por usar drogas por ter um pó branco suspeito em seu nariz, ela diz já ter cheirado quase meia tonelada apenas de talco em sua vida. Vidro Josh é um homem com hábitos definitivamente estranhos. Por 5 anos ele tem comido vidro e diz que tal sensação é muito boa. Devorando vidros apenas em público, calcula-se que ele já tenha comido mais de 250 lâmpadas e 100 taças. Esmalte Ser viciada em esmalte não soaria tão mal se não fosse pelo fato dessa mulher de 23 anos chamada Berta os bebê. Ela ressalta ainda que prefere os azuis e os com glitter. Bebendo cerca de 5 vidros por dia, Berta disse que desde que seu vício começou, provavelmente já consumiu mais de 120 litros. Papel higiênico Em dezembro de 2014, uma mulher de 25 anos chamada Jade Sylvester recebeu atenção da mídia após revelar que era viciada em comer papel higiênico. Chegando a um rolo por dia, mãe de 5 filhos, seu vício começou em sua primeira gravidez e não parou desde então. Médicos dizem que seu vício é causado por uma doença mental. Espuma de sofá Moradora da Flórida, Adele diz ser viciada em espumas de sofá desde os seus 10 anos. Hoje, com 30, ela prefere estofados escuros e amarelos e sua condição só piora se está agitada ou nervosa. Cinzas humanas Após a morte repentina de seu marido, a viúva Cassie, com 26 anos, decidiu o cremar. E ao transferir as cinzas de uma urna para outra, ao invés de lavar as mãos, ela lambeu os dedos. Como se não fosse o bastante, ela continuou devorando seu marido e o levando para onde quer que ela fosse. Obviamente um transtorno causado após a perca de seu amado e hoje ela frequenta a terapia.